Queria chamar o professor Marco Antônio Vila, professor, o presidente Lula, logo depois de ganhar a eleição lá no dia 30 de outubro, disse que seria um presidente para todos, que era hora de começar a pacificar o país. O senhor vê aquela promessa traduzida nesse tipo de discurso? Acha que, eventualmente, ele tem alguma razão no que está dizendo? Olha, Rafael, acho que é um exagero do presidente. No pronunciamento feito na posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, ele dissertou sobre questões importantes, o Brasil precisa voltar a crescer, não há quem discorde, é necessário reindustrializar o Brasil também. Eu acho que a maior parte das pessoas entende que isso é muito importante, empregos de qualidade, para que nós possamos ter no Brasil produtos básicos, que durante a própria pandemia o Brasil sequer fabricava, precisamos voltar a ter uma indústria farmacêutica, precisamos discutir a questão de uma indústria bélica que nós já tivemos no passado e que foi muito importante, etc, etc, etc. Agora, a dissertação, quando ele sai e vai também para o campo político, assim como no campo econômico, em relação ao Banco Central, me parece que ele cometeu um sério equívoco, ele também não acerta bem o alvo. No dizer do ministro Alexandre Moraes, foram de golpistas e terroristas, e no dizer do decano da Suprema Corte Brasileira, ministro Gilmar Mendes, que o país foi governado no último quadriênio por gente do porão milicianos do Rio de Janeiro, expressões, vale sempre destacar, do ministro Gilmar Mendes, a questão que se coloca para o presidente Lula é recompor, reconstruir e buscar construir um clima pacífico de discordância no interior da ordem democrática. Ou seja, a questão central é democracia, é convivência de contrários. E a democracia é o pilar básico da Constituição Cidadã de 1988. Quando o presidente faz uma afirmação que os acontecimentos dos vândalos, dos terroristas, dos criminosos, dia 8 de janeiro, foi dos ricos contra os pobres, é uma espécie de adaptação da luta de classes, da velha questão da luta de classes, lá do Manifesto Comunista de fevereiro de 1848, num momento histórico que nós vivemos quase 200 anos depois, radicalmente distinto, e que não cabe no caso brasileiro. Muitos dos presos, nós ficamos conhecendo, por exemplo, aquela senhora de Tubarão, não vou nem denominar o nome daquela senhora, vai se chamar que era rica, ela tinha sido condenada por tráfico de craque, e uma série de outros que estavam ali presentes. A questão foi do campo ideológico, não no campo das classes sociais. Portanto, não há uma questão de luta de classe, há uma questão de luta ideológica entre aqueles que no dia 8 de janeiro desprezaram a Constituição, o Estado Democrático de Direito tentaram dar um golpe de Estado. Aí sim, não há discordância, porque as informações que temos até agora reafirmam essa interpretação. Agora, dizer que o 8 de janeiro foi uma luta de ricos contra pobres, aí é um exagero, um equívoco, mais do que um exagero, um equívoco do presidente da República, e que busca fazer uma divisão no Brasil que não existe. E essa insinuação, no final, também não me agrada. O dia que os pobres, por si só, desejarem resolver o problema do Brasil. Isso me lembra o pré-64, quando as pessoas diziam, Rafael Colombo e os mais novos que nos acompanham, o dia que o morro descer para o asfalto vai mudar o poder. Era o Rio de Janeiro, até então capital federal, se falava muito nisso. Eu acho que isso é um equívoco, é uma espécie de ameaça e que não constrói nada. A discussão que nós vamos ter sempre é, daí que eu sempre trago aqui, no interior da Constituição. Esse processo de classe contra classe não constrói nada. O que precisamos é de instrumentos, de programas de governo, de um ministério de planejamento, da articulação entre os ministérios e de realizações. Menos palavra, mais ação.